Bom dia irmãos Vou tentar chegar ao fim, estou recuperando de uma sinusite muito forte A voz ainda está um pouquinho prejudicada, mas tentarei fazer um esforço aqui para falar com clareza Essas coisas acontecem, faz parte Mas que prazer estar aqui esta manhã, rever amigos, rever membros desta casa já há muitos anos Outros recém-chegados, outros que nem conheço E como é uma oportunidade preciosa de poder compartilharmos a palavra de Deus Que é pão vivo, pão vivo O Espírito Santo fala aos nossos corações hoje Tem sido minha oração desde antes do sol nascer E já há muito tempo Vou convidá-los para ler uma passagem, talvez inesperada para o dia de Páscoa Mas será o início da nossa reflexão esta manhã Em Lucas capítulo 22 Lucas capítulo 22 Versículo 7 a versículo 20 Essa será a nossa leitura Vamos ficar de pé para a leitura da palavra de Deus Lucas capítulo 22 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 A partir do versículo 7 Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento No qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal Jesus enviou Pedro e João dizendo Vão preparar a refeição da Páscoa Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles Ele respondeu Ao entrarem na cidade vocês encontrarão um homem carregando um pote de água Sigam-no até a casa em que ele entrar E digam ao dono da casa O mestre pergunta Onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior Toda amobiliada Façam ali os preparativos Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito Então prepararam a Páscoa Quando chegou a hora Jesus e os seus discípulos reclinaram-se à mesa E lhes disse Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer Pois eu lhes digo Não comerei dela novamente Até que se compra no reino de Deus Recebendo um cálice Ele deu graças e disse Tomem isto E partilhem uns com os outros Pois eu lhes digo Que não beberei outra vez do fruto da videira Até que venha o reino de Deus Tomando pão Deu graças Partiu E o deu aos discípulos Dizendo Isto é o meu corpo Dado em favor de vocês Façam isto em memória de mim Da mesma forma Depois da ceia Tomou o cálice Dizendo Este cálice É a nova aliança do meu sangue Derramado Em favor de vocês Oremos Amado Deus e Pai Ao voltarmos a nossa atenção A palavra de Deus esta manhã Fazemos como um ato de adoração De esperar em ti De ouvir a tua voz E desta palavra se tornar viva em nós Tal qual os discípulos na estrada de Maús Andaram com o Senhor Mas não reconheceram muitas vezes Lemos a palavra Ou ouvimos a palavra Sem reconhecer a tua voz em meio As palavras ditas Mas nós pedimos Senhor Hoje Que os nossos olhos sejam abertos Para vermos Jesus Para ouvirmos Jesus Para entendermos Senhor O que a palavra diz Para vivermos Para vivermos de acordo Com aquilo que aprendemos Em o nome de Jesus Amém e amém Podemos sentar Como quase todo ano Uma vez que Uma parte da minha vida ministerial Acontece online Pelo Twitter Pelo Facebook Influenciando Ensinando Procurando promover Uma devoção verdadeira A Cristo Eu falei novamente Que o lugar apropriado Do cristão No dia da Páscoa É na igreja Agradecendo a Deus E celebrando A memória viva Da esperança que nós temos Por causa da ressurreição Novamente Eu fui duramente criticado Novamente Pessoas ficaram Iradas comigo Alguns chegaram ao ponto De usar palavrões Ligadas a sua fé cristã Me xingando Dizendo que Eu era Um legalista E eu pensei Meu Deus Como a igreja anda mal Como a igreja anda Pagã E mundana E quer que a sua fé Seja apenas Um realce Da sua vida E não O âmago Da sua vida E uma das críticas Levantadas Contra a minha Palavra simples E eu descobri uma coisa Você pode falar de doutrina Pode falar de várias coisas Mas uma vez que você Mexe com a maneira Que pessoas se conduzem Aí elas reagem E reagem Muito mal Se você questiona Uma prática Ou questiona A falta de uma observância Cristã Já vem com sete pedras Dizendo que é legalista E que não tem Nada a ver Mas uma das críticas Como eu falei Foi que Não, 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 não A Páscoa Não é uma festa cristã A Páscoa É uma festa judaica E eu inicialmente Reagi Claro que é Mas ao voltar A palavra Ao procurar Certas frases Nas escrituras Descobri que Essas frases Faziam mais parte Da tradição Da igreja Do que necessariamente Do texto bíblico E eu comecei A me perguntar Será que Páscoa Afinal de contas É ou não Uma festa cristã Porque na minha criação Pelo menos na minha casa Eu Sempre me referi A Páscoa No inglês E no inglês A Páscoa Do antigo testamento É chamado Passover Que é Páscoa Pascar Páscoa É bem Do hebraico Passover Que quer dizer Passar por cima Literalmente Páscoa quer dizer Passou por cima Enquanto A festa cristã Da Páscoa No inglês É chamado Easter Easter Que é outro sentido Completamente Então Eu sempre tratei Como duas coisas Separadas Mas no português Confunde-se Um pouquinho E aí Eu Voltei ao texto Para mim Tirar essa dúvida Até para mim Porque A igreja reformada Vive-se reformando Ou seja Nós temos que voltar Sempre A examinar As escrituras E perguntar O que nós estamos Dizendo É de fato É de fato Bíblico Ou será que nós Estamos apenas Repetindo coisas Que nós ouvimos Na igreja Ou que crescemos Com isso Que alguém pregou Nós temos que Sempre voltar As escrituras Sagradas Então Voltando a este texto E a razão De eu partir A partir deste texto Era para mostrar Que em primeiro lugar Jesus Celebrou a Páscoa Antes da sua morte E ressurreição Ele enviou Os discípulos Para celebrar Para preparar A celebração Pascal E enquanto Este cálice Cálice Da nova Aliança Então ele apontou Para si mesmo Apontou para o seu sangue Como o sangue Da nova Aliança Mas a Páscoa Não foi a celebração Da aliança A Páscoa aconteceu Antes do povo De Deus Receber A antiga aliança Ao pé Do monte Sinai Celebrou outra coisa Celebrou a libertação Dos judeus Aliás De Israel Dos hebreus Da terra Do Egito Agora Há certos paralelos Sempre na Bíblia Que são riquíssimos E que nos ajudam A compreender E aqui nós temos A dinâmica Da sombra Ou de um tipo Que acontece No Antigo Testamento Que acha A sua realização No Novo Testamento Agora Para não entendermos mal Não foi uma coincidência Que Jesus Foi crucificado Na época Da Páscoa Deus Que deu nome A todas As estrelas E todos os planetas E que decide O percurso De cada um deles Certamente Não se confundiu Disse Opa Logo O sacrifício Do meu filho Vai acontecer Na Páscoa Então vamos lá Vamos fazer uma Associação Não Tudo fez parte De um plano De Deus E nós vemos Que especialmente No livro No Evangelho Segundo Lucas É se cuidar De dizer Tudo isso aconteceu Para cumprir O que foi prometido Há um roteiro Há um plano Desde o início Desde a criação Deus sempre Sobe exatamente O que ele faria Quando você pensa Da própria criação Deus não criou O mundo assim E depois viu No que ele se tornou Não Deus quando ele criou Os pássaros Criou exatamente O que ele queria Em cada pássaro Beija a flor Bate as asas Na velocidade Que Deus imaginou E decidiu O que seria Antes de dizer Haja luz Ele já tinha decidido O tamanho A dimensão Enfim Os hábitos alimentares Qual seria O tamanho E cor De cada árvore De cada fruto De cada flor Então A história Não Contém Coincidências Algo estava acontecendo Mas Não há um paralelo Rigoroso Entre Entre a páscoa E a ressurreição Do nosso senhor Jesus Cristo Há elementos Que sugerem Que apontam Que se realizam Na nova aliança Se realizam No novo testamento Que acham A sua sombra Acham Digamos A sugestão Ou Uma figura Do antigo testamento Que lembra Que é lembrado Quando nós vemos A sua realização No novo testamento Então A celebração Da páscoa É ou não Uma celebração Cristã Bom, vamos ver Como é que a igreja Celebrava as coisas No início Atos 2 Versículo 42 Veja só O que diz Essa passagem Vamos ver O que a igreja Praticava Aqui descreve Em algumas frases A vida Da igreja primitiva A igreja Que nasceu No dia de Pentecostes Diz assim Eles se dedicavam Ao ensino Dos apóstolos A comunhão Ao partir do pão E as orações Todos estavam Cheios De temor E muitas maravilhas E sinais Eram feitos Pelos apóstolos Os que criam Mantinham-se unidos E tinham tudo em comum Vendendo suas propriedades E bens Distribuíam A cada um Conforme a sua necessidade Todos os dias Continuavam a reunir-se No pátio do templo Partiam o pão Em suas casas E juntos Participavam Das refeições Com alegria E sinceridade De coração Louvando a Deus E tendo a simpatia De todo o povo E o Senhor E o Senhor Lhes acrescentava Diariamente Os que iam Sendo salvos Ainda no livro de Atos Vira agora para capítulo 20 E versículo 7 Apenas o versículo Atos 20 Versículo 7 Uma frase só No primeiro dia da semana Reunimos-nos Para partir o pão E Paulo falou ao povo Essa frase Partir o pão É uma frase Que resume A prática Da Santa Ceia Que aconteceu No primeiro dia Da semana Por quê? Porque foi o dia Da ressurreição A igreja começou Por que a igreja Não pratica mais o sábado? Porque a igreja Passou a se reunir Sempre no primeiro dia Da semana Em honra E em memória Do fato De que o nosso Senhor Ou seja A igreja O Senhor As primícias Dos que dormem Ressuscitou No primeiro dia Da semana Essa foi A prática Comum Da igreja Sempre foi De se reunir No primeiro dia Da semana E partir O pão O que Jesus fez Naquela noite A Páscoa A última Páscoa Antes da sua morte E ressurreição Foi dizer Esse é o meu corpo Este é o meu sangue Sangue Da nova Aliança E a igreja Durante séculos Celebra isso No primeiro Dia da semana Com A Santa Ceia Que sempre Fez parte Do encontro Algo que nós Cremos Deve continuar Até o dia de hoje Tanto que aqui Todo domingo Nós celebramos No primeiro dia Da semana Dia do Senhor Dia da Ressurreição Nós partimos O pão E nos lembramos Da morte E ressurreição Do nosso Senhor Então de onde Veio a Páscoa Cristã? Pasmem A igreja só começou A celebrar A Páscoa Cristã Cento e vinte Anos Depois Depois Deste dia Durante Cento e vinte Anos A igreja Não celebrou O dia da Páscoa Muitos não sabem Isso Achamos que Não, não Então a Páscoa Está na Bíblia Sim, a Páscoa Está na Bíblia A Páscoa Que eles tinham Era Acertar uma data Para a celebração Da Páscoa Até porque A igreja teve A preocupação De não celebrar A Páscoa No dia Da Páscoa Judaica Seguiam O calendário Lunar judaico Etc Mas Sempre tentando Afastar um pouquinho Às vezes Celebrando Uma semana depois Mas sempre procurando Distinguir Entre as duas Páscoas E a única Controvérsia Até os dias de hoje Até surge Facebook Que hoje Facebook deu início A muitas controvérsias Bobas e desnecessárias Mas até então A única controvérsia Foi qual é a data certa De observar O sábado Aliás De celebrar Não o sábado Mas a Páscoa Que Já vimos Só começou a ser Celebrado Cento E vinte anos Depois Da ressurreição Do nosso Senhor A Páscoa É uma Celebração Religiosa Mandada Por Deus Para os cristãos A resposta É Não Deus não Mandou Que nós Celebrássemos Este dia Não é uma Ordem Não é uma Ordenança Cristã Paulo Chega A Dizer Que não devemos Jogar Por causa Disto Veja só Em Colossenses 2 Veja só Paulo Diz aos Colossenses Em capítulo 2 Versículo 16 Portanto Portanto Não permitam Que ninguém O julgue Pelo que vocês Comem Ou bebem Bebem Ou com relação A alguma festividade Religiosa Ou a celebração Das luas novas Ou dos dias De sábado Essas coisas São sombras Do que haveria De vir A realidade Porém Encontra-se Em Cristo Jesus Novamente Sombras Essas coisas São Coisas que foram Estabelecidas Na antiga Aliança Que de certa forma Apontam São sombras Não são O fato em si São Coisas que apenas Apontam Há paralelos Sim Nós vemos E nós vamos ver Isso já já Mas Dizer que Deus decretou A celebração Deste dia Também É um erro Isto não é Uma obrigação Religiosa Que muitos Reclamaram comigo Porque eu disse Olha Crente de verdade Não passa a Páscoa Na praia Passa o dia da Páscoa Na igreja Celebrando a Deus E eu vou Voltar a afirmar Isso no fim Vocês verão Porquê Mas a pessoa diz Você é legalista E tal Porque você está Dizendo que é lei Não é lei Convém Que nós conduzemos A nossa vida Espiritual De maneira Vigorosa Plena Robusta De uma maneira Que nós Expressamos A nossa devoção A Deus Em momentos Apropriados E convém Que nós nos lembremos Disso Como nós veremos Já já Mas Voltemos Só um momento Para a Páscoa Eu não vou abrir Êxodo 12 Êxodo 2 E fala sobre a instalação A celebração Especialmente Da primeira Páscoa Se bem que já Em Êxodo 12 Diz que Esse seria Um estatuto Perpétuo Mas nós sabemos Que a Páscoa Em si Foi instalada Foi instaurada Por Deus Na véspera Da libertação Do povo Hebraico Do Egito Deus havia Falado a Moisés Que o primogênito De cada casa Seria morto O anjo da morte Viria E ceifaria A vida Do primogênito De cada casa Fosse nobre Ou plebeu Até os animais O primeiro De cada casa Morreria Seria a última Das pragas Que Deus Realizou Para humilhar Faraó E toda a terra Do Egito Que havia Subjugado O povo de Israel E o escravizado Durante 400 anos Todos os seus Deuses caíram Até finalmente O último deles O Deus da morte Celebrado Pelos egípcios Como muito poderoso Ele também Foi humilhado Então o que Deus fez? Ele disse Então o povo de Deus Deverá sacrificar O cordeiro E deve Molhar Os umbrais Da porta Com o sangue Do cordeiro Olha como essas frases Já para o cristão Pulam O sangue do cordeiro Aplicado aos umbrais Seria um sinal Para que o anjo Da morte Não visitasse Aquela casa Mas passasse Por cima E fosse adiante Não ficaria lá E não Essa praga Então Não atingiria Aquela casa Que fosse fiel E que todo ano Após esta noite E nesta noite Todo ano O povo de Israel Teria que lembrar Da sua libertação Celebrando a Páscoa Algo que Jesus Como um judeu Fez Seus discípulos Judeus O ajudaram E ele disse Onde vamos celebrar a Páscoa Não era uma questão de Quem sabe esse ano Nós vamos celebrar a Páscoa Páscoa Ou vamos para a praia lá Num ar vermelho E curtir Pegar um solzinho Nessa Páscoa Não Toda Páscoa Era Se você fosse judeu Você tinha que celebrar A Páscoa Ou você não era Judeu Temos que celebrar A Páscoa hoje Ou não somos cristãos Não Não é bem assim Não tem a força De uma ordenança Por que? Porque a Páscoa cristã Diferente de celebrar O que os judeus celebraram Celebra o dia da ressurreição Do nosso Senhor E é um dia De memória E também De reforço Da esperança Cristã Verdadeira Porque o cristão Não somente celebra O que aconteceu Mas também celebra O que isto promete Para o nosso futuro Então vamos para o texto Que eu costumo visitar Nas Páscoas Que é a 1 Coríntios 15 Vamos abrir em 1 Coríntios 15 E vamos ficar Com esse capítulo aberto Nós vamos ler Três passagens Desse capítulo Não o capítulo inteiro É longo Mas nós vamos ler três Começando com Os primeiros 11 versículos Vejamos o que Paulo diz Sobre A ressurreição Do nosso Senhor Irmãos Quero 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 Lembrar Lhes Esta palavra É forte Quero Lembrar Lhes O evangelho Que lhes preguei O qual vocês receberam E no qual estão Firmes Por meio Deste evangelho Vocês são salvos Desde que se apeguem Firmemente A palavra Que lhes preguei Caso contrário Vocês Têm crido em vão Pois o que primeiramente Lhes transmiti Foi o que recebi Que Cristo Morreu Pelos nossos pecados Segundo as escrituras E foi sepultado E ressuscitou No terceiro dia Segundo As escrituras E apareceu a Pedro E depois aos 12 Depois disso Apareceu A mais de 500 irmãos De uma só vez A maioria dos quais Ainda vive Embora alguns Já tenham adormecido Depois apareceu A Tiago E então A todos os apóstolos E depois destes Apareceu também A mim Como a um Que nasceu Fora de tempo Sou o menor dos apóstolos E nem sequer Mereço ser chamado apóstolo Porque persegui A igreja de Deus Mas pela graça De Deus Sou o que sou E a sua graça Para comigo Não foi inútil Antes trabalhei Mais do que todos eles Contudo Não eu Mas a graça De Deus comigo Portanto Quer tenha sido eu Quer tenha sido eles É isto que pregamos E é isto Que vocês Creram Entenda Paulo aqui Não está dizendo Algo novo Inclusive ele está repetindo Algo que já havia dito Aos coríntios Algo que já Fazia parte Digamos Do seu catecismo Da sua Iniciação Cristã No entanto Ao escrever Uma carta Uma carta Em grande parte Escrita para corrigir Erros E para resolver Pendências que havia Na igreja Porque havia divisão Havia facções Havia desrespeito Pela santa ceia Aqui Paulo agora está Lidando com o problema Que havia pessoas Que sequer Criam Na ressurreição Falavam coisas como Ah Jesus ressuscitou Do nosso coração Não Paulo disse Não, não, não Agora vou Lembrar-lhes Uma coisa que nós Estamos fazendo hoje Nós estamos Lembrando De algo Fundamental Que faz parte Fundamental Crucial Do alicerce Da nossa Fé Lembrar É importante Sim Sim Jesus mesmo Quando ele instaurou A santa ceia Ele disse Faça isto Em memória Uma fé robusta Uma fé Verdadeira Precisa ser lembrada Precisa ser Revisitada Precisa ser Reabraçada Precisa ser Reafirmada Nós não somos Computadores Que uma vez Que você coloca No seu HD Um fato Você não precisa Mais Trazer a memória Não precisa jogar Mais para a tela Porque já está lá Guardado Esta semana Terminei um livro Fantástico Sobre O efeito Da internet Sobre A nossa mente Sobre o nosso cérebro Sobre o nosso sistema Neurológico Ele disse Que a memória Humana É totalmente Diferente Do que pessoas Imaginam Porque pessoas Acham que Nossa cabeça Funciona Como um HD Botou Acabou Mas não é verdade Não é verdade Há uma Interação De vida Que nós Temos que manter Viva Com a nossa Memória Senão Nós Nos esquecemos Você não se lembra De todas as pessoas Que você já Conheceu Na sua vida Tem pessoas Com quem você Estudou Com quem você Brincava No play Da escola Jogava futebol Cujos nomes Você não se lembra Tem gente na igreja Que você não se lembra Então você se resume A dizer Ô meu amado Ô meu querido Ô meu irmão Porque a gente Não lembra o nome Então a gente Chama Ô meu amado A nossa saída Simpática Quantas vezes Eu já fui Achado por alguém Num shopping Ou num submercado Dizendo Bispo Walter Ô meu irmão Você se lembra De mim Ô Mas alguém Uma vez Disse Então qual é O meu nome Aí eu disse Diga você Maria Você está certo Ela ficou toda feliz Foi uma saída Mas geralmente Eu digo não Olha Eu me lembro Do seu rosto Mas eu não me lembro Do seu nome Me lembro do seu rosto Sim Com certeza Mas seu nome não Por quê? Porque a minha memória Vaza Minha memória É meio furada Ela vaza Todos nós Nossa memória Para ser viva Precisa ser Reanimada Precisa ser cultivada Quantos aqui Já aprenderam Uma língua Estrangeira Na escola Quem estudou francês? Você fala francês Até o dia Hoje Não Eu estudei francês Eu estudei alemão Eu estudei espanhol A única coisa que eu arranho É espanhol Mas o resto Eu não me lembro Eu estudei um ano Um ano Né? Alemão Claro que eu não passei No curso Mas isso não vem ao caso Ninguém passou O professor era tão ruim Que tiveram que deixar Todo mundo passar de ano Porque ninguém passou no curso Isso na nível de faculdade Gente Estou brincando Foi tão ruim Mas em todo caso A verdade é que Se eu não usar uma língua Ou um nome Eu esqueço E se eu esqueço Essa pessoa Deixa de ter Uma parte vital Da minha vivência Deixa de fazer parte vital Da minha vivência Jesus disse Faça isto Em memória De mim A memória Não pode ser Reanimada Anualmente Somente Tanto que A igreja primitiva Como nós lemos No primeiro dia De cada semana Se reunia Para fazer o que? Partir o pão Porque toda vez Que partir o pão E beber do cálice Anunciamos Cristo Até que ele volte E a igreja Para se manter Vigorosa E robusta Espiritualmente Cultivou Uma memória Viva E robusta O que nós fazemos Hoje É saúde Para os nossos Ossos espirituais O que nós fazemos Hoje É saúde Para a nossa Carreira espiritual Vai fortalecer A nossa Caminhada Vai fortalecer A nossa Resolução De servir a Cristo De todo o coração É uma obrigação Religiosa Não Não é como O que foi instituído Por Deus Com Israel Uma instituição Perpétua Uma ordenança Perpétua Da Páscoa Judaica Não Mas é Um ensejo E 120 anos Eu acho até que A igreja demorou Muito para fazer isso Se você pensar bem Por que a igreja Não fez isso 120 anos Provavelmente Porque já estava Fazendo todo domingo Estavam servindo a ceia Todo domingo Estavam servindo a ceia E lembrando da ressurreição Todo domingo Mas 120 anos depois Alguém disse Quer saber Eu acho que a gente Devia lembrar A ressurreição Então vamos Vamos ver a data E aí durante anos A igreja ficou brigando Sobre datas E sobre calendários Lunares Ou enfim E até hoje A igreja ortodoxa Oriental Celebra em outra data Do que a igreja ocidental Mas vamos continuar A leitura Versículo 12 Agora Versículo 12 em diante Ora Se está Se está sendo pregado Que Cristo ressuscitou Dentre os mortos Como alguns de vocês Estão dizendo Que não existe Ressurreição dos mortos Se não há Ressurreição dos mortos Nem Cristo ressuscitou E se Cristo não ressuscitou É inútil A nossa pregação Como também é inútil A fé que vocês têm Mais que isso Seremos considerados Falsas testemunhas de Deus Pois contra ele Testemunhamos Que ressuscitou A Cristo Dentre os mortos Mas se de fato Os mortos não ressuscitam Ele também Não ressuscitou A Cristo Se os mortos Não ressuscitam Nem mesmo Cristo ressuscitou E se Cristo Não ressuscitou Inútil É a fé Que vocês têm E ainda estão Em seus pecados Olhe como é crítico Esse dia Olhe como é crítico Lembrar a ressurreição Por quê? A nossa salvação Depende Da ressurreição De Cristo Se é somente Para esta vida Que temos esperança Em Cristo Somos de todos os homens Os mais dignos De compaixão Ou seja A fé cristã Sem ressurreição É patética É a fé No mártir E não Em Deus É uma fé patética De pathos Uma fé Apenas de sentimento Mas não é A nossa fé É o poder de Deus Para os que estão Sendo salvos E então ele diz Mas de fato Isto é importante É importante Reafirmar isso Não é Não é uma figura De linguagem Não é uma metáfora Não estamos dizendo Que Cristo ressuscitou Apenas no meu coração No meu sentimento Na minha memória Não De fato Cristo ressuscitou Dentre os mortos Sendo ele As primícias Dentre aqueles Que dormiram Visto que a morte Veio por meio De um só homem Também a ressurreição Dos mortos Veio por meio De um só homem Pois da mesma forma Como em Adão Todos morrem Em Cristo Todos serão vivificados Mas cada um por sua vez Cristo primeiro Depois quando ele vier Os que lhe pertencem Então virá o fim Quando ele entregar O reino de Deus O Pai Depois de ter destruído Todo domínio Autoridade e poder Pois é necessário Que ele reine Até que todos Os seus inimigos Sejam postos Debaixo dos seus pés O último inimigo A ser destruído É a morte Porque ele Tudo sujeitou Debaixo dos seus pés Ora quando se diz Que tudo lhe foi sujeito Fica claro Que isso não inclui O próprio Deus Que tudo submeteu A Cristo Quando porém Tudo lhe estiver sujeito Então o próprio filho Se sujeitará Aquele Que todas as coisas Lhe sujeitou A fim de que Deus Seja tudo Em todos Veja A ressurreição O fato que Jesus Morreu Foi crucificado Até pagãos Concordam Até os não Da fé cristã Concordam Que um dia Houve um Jesus Foi alardeado Que ele andou Fez maravilhas Na Palestina E que um dia Ele foi crucificado Mas a esperança Cristã Não reside Somente Na sua morte Mas principalmente Na sua Ressurreição Por quê? Porque a sua Ressurreição É o primeiro É a primeira Ressurreição Entre muitos Por ele ter Ressuscitado Nós um dia Também Ressuscitaremos Para Todo Sempre Veja a tônica Versículo 50 Pula agora para Versículo 50 Irmãos Eu lhes declaro Que carne e sangue Não podem herdar O reino de Deus Nem o que é perecível Pode herdar O imperecível Eis que eu lhes digo O mistério Nem todos dormiremos Mas todos seremos Transformados Num momento Num abrir e fechar de olhos Ao som Na última trombeta Pois a trombeta soará Os mortos Ressuscitarão Incorruptíveis E nós seremos Transformados Pois é necessário Que aquilo que é Corruptivo Se revista De incorruptibilidade E aquilo que é mortal Se revista De imortalidade Quando porém O que é corruptivo Se revestir De incorruptibilidade E o que é mortal De imortalidade Então se cumprirá A palavra que está escrita Ó morte Aliás A morte foi destruída Pela vitória Onde está Ó morte A sua vitória Onde está Ó morte O seu aguilhão O aguilhão Da morte É o pecado E a força Do pecado É a lei Mas graças a Deus Que nos dá A vitória Por meio De nosso Senhor Jesus Cristo Portanto Meus amados irmãos Mantenham-se firmes E que nada Os abale Sejam sempre dedicados Sejam sempre dedicados A obra do Senhor Pois vocês sabem Que no Senhor O trabalho De vocês Não será inútil A nossa esperança Não é Libertação Deste corpo É a transformação A ressurreição Deste corpo Em algo Incorruptível Imortal Nós seremos Como ele é Hoje Alguém escreveu Acho que Pois se as luas Não me falha a memória Falou que Se você Visse seu irmão Como Ou sua irmã Como ela será Um dia Na presença de Deus A sua Sua inclinação Seria De cair de joelhos E adorá-lo Por quê? Porque um dia Nós seremos Transformados E seremos Iguais A ele Seremos iguais A Cristo Corpos Ressurretos Eternos Vivos Esta é A nossa Esperança A esperança É que esta vida É apenas Um pequeno Preparo Para a eternidade Com Deus Que toda a nossa Fraqueza Toda a nossa dor Todo o enfado Todo o desafontamento Todos os sentimentos Que nós temos Aliados A morte Que este mundo Nos impõe E que o pecado Nos impõe Serão Varridos E consumidos Pelo que é Incorruptível Pois nós O veremos Face a face Um dia Aquele que ressuscitou Que venceu a morte Então aplicará A sua vitória A nossa vida Por que que esta vitória É importante? Porque eu dependo Desta vitória Minha esperança É fundamentada Nesta vitória Não é só Que meu passado Foi perdoado É bom saber Que meu passado Foi perdoado É bom saber Que ele tomou Sobre si O meu pecado E fez a paz Entre eu e Deus Eu sou adotado Como filho de Deus Mas e amanhã E depois da minha morte O que que eu espero De depois? O que que eu espero Do por vir? O que posso esperar Como cristão? Qual é a minha esperança? Por que que eu não devo Me deprimir Quando chegar a hora Da minha morte? Por que que eu não devo Me desesperar Quando eu vejo Que tudo acabou A minha vida acabou? Não A sua vida não acabou Esta vida acabou Mas eu passarei De vida Para vida abundante Vida eterna Vida ressurreta No poder Da ressurreição De Cristo Jesus Esta é a esperança Cristã A esperança Cristã Não é Que não é Uma oração Tira e queda Para resolver O meu problema hoje Paulo disse Se minha esperança Se reúme Se nossa esperança Se resume A esta vida Nós somos patéticos Nós somos dignos De compaixão Nós somos os pobres Coitados Mas a fé cristã Não se resume A orações Poderosas Para resolver Problemas do dia a dia E muitos Infelizmente Fazem uma redução Da fé Uma redução Do culto Apenas A oferecer Esperança De um carro novo De um feriado Na Disney Ou de um apartamento Ou de um marido Tão Almejado Ou a esposa Tão Almejada Mas nossa esperança Não é isso Essa não é a esperança Cristã Esta vida Pode nos tirar Muita coisa Podemos sofrer Tremendamente Podemos sofrer Perdas E danos Podemos sofrer Doença E fraqueza E todos nós Se Deus assim Permitir Um dia Morreremos De alguma coisa Desagradável Alguns Dizem Mas eu vou dormir Dormindo Eu vou morrer Enquanto eu durmo Quantas pessoas Morrem dormindo É tão Pequena A percentual Geralmente Em meio A doença Insuficiência Respiratória Cardíaca Já existe Hoje em dia Até Alzheimer Que assombra Tantas pessoas O fim Na nossa vida Como meu pai Dizia pra mim A última coisa Que a pessoa Perde É a sua Própria Dignidade Vemos Vemos pessoas Definhar Isso nos Entristece Então o cristão Diz Então tudo isso Para quê? Para que tanta fé? Porque nossa esperança Vai além Deste dia Aponta para além Desta vida Para além Deste dia De que nós vivemos Que é sofrido E difícil E a vida É difícil Não é uma festa Não é Com o passar do tempo A vida se torna Mais difícil Alguém diz assim Você Você já está Na melhor idade Eu digo Só chama isso De melhor idade Quem não é Dessa idade Quem já passa Dos 60 Sabe muito bem Que além dos 60 Não é a melhor idade A melhor idade Foi assim 20 20 e pouco 60 Não é a melhor idade É a terceira idade Alguns já vão Para a quarta idade Ótimo Mas com o passar dos anos Perdemos pessoas Queridas Velhos amigos Morrem Um cônjuge Ficamos só Não temos a força Que tínhamos Abrir uma garrafa De alguma coisa Já não é Tão fácil Podemos escorregar Quebrar um braço Nos tornamos frágeis Os planos de saúde Já não gostam mais Da gente Cobram triplo Porque sabem Que somos passíveis De acidentes E de problemas Muito caros Para resolver E para tratar Que vida estranha É esta E quanto mais A gente vive Paradoxalmente Menos Que esperança Temos nós Nossa esperança É que um dia A mortalidade Será tragada Pela imortalidade O que é corruptível Será tragada Pela incorruptibilidade Um dia Um dia nós estaremos Com os santos Ao redor do trono Cantando Quão grande és tu Quão grande és tu Em pleno vigor Com alegria Incontida Sem uma sombra Sequer Do mal Ou de tentação Ou de incerteza Ou de tédio Ou de cansaço Ou de lágrimas Ou de dor Nada mais Por quê? Porque Cristo Ressuscitou Este é o fundamento Da nossa fé Ele veio Tomou sobre si Os nossos pecados Que é o quê? O aguilhão do pecado Aliás O aguilhão da morte É o pecado O que trouxe morte Para este mundo Foi o pecado do homem Cristo veio Resolveu isso Fez a paz Entre nós e Deus No entanto Ainda vivemos Neste mundo Que é impróprio Para a vida humana Com esta esperança Nós somos a encarnação Da esperança Que temos Na ressurreição Ou seja Enquanto vivemos O nosso corpo Vai definhando Mas nós vamos sendo Transformados De glória em glória Passo a passo Nós abraçamos mais Nós oramos mais E entendemos Que esta vida É só O início Não é o fim É o início De uma eternidade Gloriosa com Deus E o grande desafio Do cristão É aprender A mudar Seu relógio A mudar Seu fuso horário Se você vivesse No rio No fuso horário De Londres Você seria Uma pessoa Totalmente Fora de sincronia Com os cariocas Por quê? Porque você Acordasse Três da tarde Estaria Acordado A noite toda É outro fuso Nós estamos Fora de sincronia Com esse mundo Ao nosso redor Porque este mundo Quer Toda a sua alegria Já Quer toda a sua Satisfação Já Só tem hoje Mas nós vivemos Em outro fuso Nós vivemos No fuso horário Da eternidade E nós sabemos Que nossa alegria Maior Ainda está Por vir Por mais que vocês Fiquem felizes Alguém vem Te traz um bolo De aniversário E você fica feliz Puxa Cantaram parabéns Para mim Acenderam uma vela Ganhei uma caneta Que maravilha Mas isso nem se compara Com as bodas do cordeiro Quando nós Sentaremos com aquele E veremos face a face Aquele que morreu por nós Que fez a paz Entre nós e Deus E nós vamos Celebrá-lo Para toda a eternidade E será uma existência Gloriosa Vigorosa Robusta Meus irmãos O céu não é Um bando de gente Sentado numa nuvem Com um roupão branco Umas asinhas E uma arpinha Blam Blam Isso não é a eternidade A eternidade será Uma coisa gloriosa Gloriosa Então Então É importante Estarmos na igreja No dia da páscoa Com certeza Com certeza Porque se eu cultivo Memória Eu cultivo A vida que tenho Em Cristo E eu me lembro Como diz Paulo Portanto Meus amados E qual é O fecho Da lógica de Paulo Aqui Portanto Meus amados Mantenham-se firmes E que nada Os abale Sejam sempre Dedicados A obra do Senhor Pois vocês sabem Que no Senhor O trabalho De vocês Não Será Inútil Orar Inútil Não Por causa Da ressurrei Da ressurreição Cultuar a Deus Pena Hoje 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 é um dia Tão importante Aquilo que eu Aprendi Um dia E eu Faz tanto tempo Que nem me lembro Quando foi que eu Aprendi isso Pela primeira vez Eu não me lembro Eu me lembro Do dia que eu Entreguei minha vida A Cristo Eu tinha sete anos De idade Eu estava Num acampamento De jovens Acampamento Na Carolina No do Norte Eu ajoelhei Em pó de serra Ao lado de uma Plataforma de madeira No meio de uma floresta E eu Pedi que Jesus Entrasse No meu coração E fosse Senhor Da minha vida Hoje com 62 Quando me ajoelho É o mesmo É a mesma oração Senhor Habita em mim Vive em mim Renova-me Enche-me do Teu Espírito Santo Hoje em dia É a mesma oração Hoje de manhã Antes do sol Foi a mesma oração E viver vigorosamente A minha fé Faz bem fazer O que fazemos hoje Com certeza Pois Como disse Paulo De fato Não metaforicamente Não simbolicamente Não de uma maneira Prosaica Ou poética Ou literária Mas na história No tempo E no espaço De um túmulo Vazio Os discípulos Consternados Como nós lemos E olhe Se você ler Todos os evangelhos Os três evangelhos Reportam A consternação A confusão O que que é isso? O que que aconteceu? O que que aconteceu? E eles tinham as escrituras Tanto que na sala de Maús Jesus disse aos discípulos Vocês não entenderam ainda? E pelas escrituras Mostrou Que tudo isso Era o cumprimento Do que haveria De acontecer Segundo as escrituras Segundo o que foi escrito Então Nós nos lembramos E ao lembrar Ganhamos saúde Para os nossos ossos Nós ganhamos propósito Para a nossa vida Nós ganhamos reforço Para a prática Da nossa fé De vivermos Para a honra E glória Do Senhor Jesus Cristo Porque de fato Cristo Ressuscitou Os mortos O túmulo está vazio E Ele reina E reinará Para todos sempre Vamos orar Nosso Deus e Pai Bendito seja O teu santo E precioso nome Senhor É com gratidão E alegria Que hoje Nós nos lembramos Trazemos a memória Aquela manhã Gloriosa Quando os discípulos Começar Pelas Mulheres Que foram visitar O túmulo Acharam a pedra Removida E ao olhar Dentro Viram que o corpo De Jesus Já não estava Mais lá Ouviram o anúncio Ele não está aqui Pois vive Pois vive Ressuscitou Maria consternada Chorando Vendo um vulto Na sua frente Pensando que era O jardineiro Ouviu a sua voz Quando o mestre Quando o mestre Disse Maria Ela reconheceu O tom Ela reconheceu A voz E clamou Clamou Se apegou A ele Como nós nos Apegamos a ti Hoje Senhor Novamente Que alegria Que alegria Que alegria Servir o mestre Que esperança Que segurança Sou de Jesus E já desfruto Do gozo Da luz A cada dia Voltamos E te bendizemos E te louvamos E hoje Em memória Afirmamos A nossa fé No fato Que Cristo Ressuscitou Guia-nos Nas velezas Da justiça Por amor Em teu nome Pai amado Fortalece-nos Na nossa jornada E ajuda-nos A proclamar Para todo aquele Que estiver No nosso caminho Que ele reina Que ele salva Que ele perdoa Que um dia Ressuscitará A todos nós Amém